Uh, 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 uh Uh, 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 uh Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Vir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Uh, 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 uh encostar uma viola tocar melodias pra gente dançar a benção das estrelas a nos iluminar vida boa bris e paz trocando olhares ao anoitecer rir a toa é bom demais olhar pro céu sorrir e agradecer você é a razão da minha felicidade não vai dizer que eu não sou sua cara metade meu amor por favor vem viver comigo no seu colo é o meu abrigo no seu colo é o meu abrigo o meu abrigo no seu colo é o meu abrigo no meu abrigo no meu abrigo no meu abrigo não chore não vou cantar pra você vem oh meu bem não chore não vou cantar pra você vem oh meu bem não chore não no meu abrigo 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 Eu amei te ver, eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Fragiola sou eu assim, sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver Tô louco pra te ver chegar Louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Oh, I can't live If living is without you Amor sem beijinho Bochecha sem claudinho Sou eu assim Sem você Dizem que não é necessário Que vivo para ser de mais por ti Dizem que não é necessário Cada vez que canto Uma canção de mais Para ti Para ti Pero há de ser assim Para ser de coração Não diga o precisar Não diga o precisar Ah, 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 ah Tem que ser assim O teu coração é meu coração Não diga o precisar Ah, 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 ah Já soñei com a vida Agora eu vivo Agora vivo um sonho Mas viver ou soñar Contigo É igual Não diga o precisar Não diga o precisar Não diga o precisar Eu digo que é necessário Não diga o precisar Não diga o precisar Não diga o precisar Ah, 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 ah Não diga o precisar Já soñei com a vida Já soñei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou soñar contigo é igual Não digas que não precisas Eu digo que é necessário Se amas de verdade Se ama nada mais Mas há de ser assim para ser de coração Não digas que não precisas Ah, ah, ah Tive que ser assim Tu e eu é meu coração Não digas que não precisas Ah, ah, ah Mas há de ser assim para ser de coração Não digas que não precisas Ah, ah, ah Tem que ser assim, tuyo é meu coração Não digas, não precisas Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A bênção das estrelas a nos iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Ir ator é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar E eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar É isso aí Há quem acredita em milagres Há quem cometa maldades Há quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar Eu não me canso Não me canso De te olhar De te olhar É isso aí Há quem acredita em milagres Há quem cometa maldades Há quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não me canso Eu não sei parar De te olhar Dona Desses traiçoeiro Sonhos Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas Onde andas Onde mandas Todos nós Somos sempre Mensageiros Esperando tua voz Teus desejos Uma ordem Nada é nunca Nunca é não Porque tens Porque tens essa certeza Dentro do teu coração Tantantam Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar Um olhar me atira a cama Um beijo Sonho Sonho Não há pedra em teu caminho Nossa perdição Poder que nos levanta Força Que nos faz cair Qual de nós Ainda não sabe Que isso tudo Te faz Dona Não há pedra 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 Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade Eu quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade Eu, você, o sol e o mar E mais de mil paisagens pra testemunhar Que eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você, estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Hoje é por isso que agradeço ao céu Mapei a dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Vem cá Vem cá Me queira, me queira, me queira Fica Vem cá Vem cá Me queira, me queira Mapei a dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me encontrei no céu da tua boca Me encontrei nas ruas curvas Você é labirinto, rua sem saída Me queira, me queira, me queira, me queira Vem cá Congela o teu olhar Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço Só te peço Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Me queira, me queira Fica Fica Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso é se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro pra X a partir Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro pra X a partir Que a vida é trimbala循環 e abraça ao ir Que a vida é trimbala parceiro E agora o que eu vou fazer? Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como um céu Nossos nomes que tem um N como um elo E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar De novo De novo Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso É tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me beijo Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você E sou tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor Eu gosto de ficar com você É o meu amor É o meu amor É o seu amor É o meu amor Amém. 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 Non' vem agora com essas insinuações dos seus defeitos ou de algum medo normal. Será que você não é nada que eu penso? Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Só pro meu prazer E se faço chover O Istambul pinta um barco A vela branca navegando É tanto céu e mar Um berrijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e grena tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Serenuindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer O desenho navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Consigo passar-me um segundo Giro um simples compasso Num círculo eu faço um mundo Um menino caminha E caminhando chega num muro E ali logo em frente A espera pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave que tentamos Pilotar não tem tempo Nem piedade nem tem hora De chegar sem pedir licença Muda nossa vida E depois convida A rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Em uma linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Uma folha qualquer O desenho só Uma mara Que descolorirá E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá Giro um simples compasso Num círculo eu faço um mundo Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Se eu acordasse todo dia Com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam xícaras Me atrasaria Só pra ficar Preguiça Se toda arte se inspirasse Em seus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro Mona Lisa Com você Com você tudo fica tão leve Que até te levo Na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco O vazio se completa O errado Se é certo O quebrado Conserta E assim Tudo muda Mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi Quando eu conheci Quando eu te conheci Uh, uh, uh Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Dum-dururururu Uh, uh Um, da-da-da-da-da-da-da Uh, 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 um Been awake for a while now Got me feelin' like a child now Every time I see I know I got a tingles In a silly place, starting my toes Made me break on my nose Wherever it goes, I always know You made me smile, please stay for a while now Just take your time, wherever you go Oh, it is it Da-da-da-da-da-da-da-da-da Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me tento Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente canta A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você O teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente canta A gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. E quando eu me deito, eu penso em você, 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 eu Música Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo Tranquilo Que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai 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 Luan Murillo Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você sério Tramas do sucesso, mundo particular Solo de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Deixar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo Um carinho E o remédio E o remédio era B De proteção Tudo voltava Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos Dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Que o mundo ficou mal É só não permitir Que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia De acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Daí bem menos que um coração partido Era uma vez Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Me deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas pouco de ti Eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Bobo sou eu Que tão fácil cair Na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção pra lua Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Pa, 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 ra, pa, ra, 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 ra Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desde moleque sim Sempre foi o amor Um dos problemas que meu caderninho mais escutou Mas não vale a pena Diz que eu sou problema pra você Desse jeito é mais fácil de se entender Morena vai pra longe de mim Deixa a saudade pirar Qualquer hora a gente vai se encontrar Mas não deixe que eu fale sobre sentimento Se eu começo a falar, falar, falar Perco quase todo o meu tempo Sumo na neblina e o corpo fica em brasa Mais quente que Kendrick Salto funk a gente embrasa Mas só por uma noite O amor dizia o chorão Mina leva, leva tudo Só não leva o meu coração Vi que era amor Quando eu te achei em mim E me perdi em você Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha E baby, parece que seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu uso ele pra dormir Pô, vai que assim seu cheiro fica na minha pele, né? E assim cê nem precisa ficar Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha Pra ninguém roubar Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões E reais de mim Estou aqui Estou aqui Por trás de todo o caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal No temporal Me espera Tenta Não se acostuma Eu volto Já Me espera Eu Que tanto Me perdi Em sãs Desilusões Ideais De mim Não me esqueci De quem Eu sou E o quanto Devo A você Tenta Me Reconhecer No temporal Me espera Tenta Tenta Não se acostuma Eu Volto Já Me espera Mesmo Mesmo quando Me descuido Me deslumbro Me deslumbro Perco o fogo Perco o chão Perco o ar E reconheço O teu olhar Que é o teu Pra me guiar De volta De volta Tenta 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 Me Conhecer Tenta No temporal Me Espera Espera, no temporal, me espera. Espera, tenta, não se acostuma, eu volto já. Espera, eu ainda estou aqui. Espera, eu ainda estou aqui. Como assim, infelizmente, às vezes, não parece adiantar. Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me diz se ainda passa o medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui. Me diz quando já não sei qual é a direção. E tudo que posso é seguir meu coração. Então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção. E tudo que posso é seguir meu coração. É por instinto que eu encontro a luz ou o girassol. Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir. Mas pra dar certo sei que tenho que acordar tomando atitude. O tempo não espera só porque quero jogar tudo pro ar. E quase sempre é em desistência que o fracasso se resume. Me diz se ainda passa o medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui. Me diz quando já não sei qual é a direção. E tudo que posso é seguir meu coração. E tudo que posso é seguir meu coração. E tudo que posso é seguir meu coração. É por instinto que eu encontro a luz ou o girassol. É por instinto que eu encontro a luz ou o girassol. E tudo que posso é seguir meu coração. E tudo que posso é seguir meu coração. Era água que açucarou E se eu te contar que a água acabou O açúcar que vem só E o conhecimento está bom Eu sozinho e você só Por que a gente não se amar E o outro dá um nó E eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Yeah Eu sozinho e você só Por que a gente não se amar Um no outro dá um nó Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Mas antes disso prova um beijo meu Eu sei que você quer desistir do amor 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 Errela Quer parar o tempo Eu ver daqui Ele perde o harmonizar Teu mundo vira sanhar meu rio Eu posso até te olhar sem ir Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar Feito areia, areia Feito areia, areia Em mim, em mim Feito areia, areia Feito areia, areia Em mim Tenho fragmentos De uma vida com você E tantos intervalos só De longe, mas querendo crer Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar Feito areia, areia Feito areia, areia Em mim Em mim Feito areia, areia Feito areia, areia Em mim Corta essa distância, se agarra nesse vento e vem me abraçar Dá pra juntar tudo, espera o tempo certo e vem, não deixa passar E assim, enquanto der, enquanto quer, e assim Feito areia, areia, feito areia, areia Em mim, em mim Feito areia, areia, feito areia em mim, em mim, feito areia, areia, feito areia, areia. E assim ficou pronto, e assim ficou pronto. 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 E aí